Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, mototaxistas protestaram pela morte de um deles. O crime foi durante uma briga em um bar. Os mototaxistas percorreram as principais ruas de Presidente Figueiredo. Eles pediam resposta da justiça após a morte de um colega de classe na madrugada de segunda-feira. As autoridades, pelo visto, estavam paradas. A gente não estava vendo resposta de lado nenhum. E não morreu um vagabundo, morreu um pai de família e um rapaz trabalhador. Com buzinas, eles queriam chamar a atenção da população. As quatro associações de mototaxistas existentes em Presidente Figueiredo se uniram num só objetivo, que a polícia acha o culpado. Por conta disso, a gente está fazendo essa manifestação aí, para conscientizar a população do crime grave que aconteceu com o mototaxista. Na frente da delegacia, os mototaxistas continuavam a buzinar. Eles fecharam a principal avenida, que dá acesso a vários bairros. Nenhum carro passava. A polícia foi chamada para acalmar os manifestantes. Já era noite, quando funcionários da delegacia atenderam os representantes da classe. Aí, Figueiredo está em um perigo maior do mundo. Quem está trabalhando, corre um risco de matarem, roubando. E quem está se divertindo um pouco, os caras vêm e matam também. Presidente Figueiredo, existem 160 mototaxistas legalizados e divididos em quatro associações. Aqui, eles são identificados pelas cores verde, amarelo, azul e laranja. Ednilson Nunes Pinto, de 35 anos, era mototaxista há mais de um ano. Ele estava neste bar quando foi apartar uma briga. Testemunhas contam que um homem o atingiu com um tapa. Ednilson revidou e foi em casa se armar. Quando chegou no local do crime, ele foi recebido a balas. Cinco tiros pegaram de cheio. Ele ainda foi levado ao hospital com vida. Transferido para Manaus, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no início da tarde de ontem. Ednilson era casado e deixou seis filhos pequenos. O prefeito vice e os vereadores eleitos este ano aqui na capital foram diplomados nesta segunda-feira. A diplomação foi neste auditório em uma escola na zona oeste de Manaus. A cerimônia foi presidida pelo juiz coordenador do pleito 2016 da 37ª Zona Eleitoral, Marcelo Manuel da Costa Vieira. É a diplomação que realmente credencia, que disponibiliza aos eleitos o direito a tomar posse na próxima legislatura e no executivo. Então é um ato formal que legitima essa assunção dessa missão. Depois de formação, os candidatos, os eleitos vão tomar posse na Casa Legislativa Municipal e também no executivo. Os mandatos vão até 2020. Dos 41 vereadores diplomados, 20 vereadores foram eleitos pela primeira vez. E o mais votado foi um estreante na CMM, João Luiz do PRB. A prioridade é continuar o que nós iniciamos. Trabalhar com a juventude, trabalhar com o social, muito forte com o social, levando até essas pessoas um trabalho diferenciado, de esporte, um trabalho de cultura, um trabalho onde venha ressocializar as pessoas que estão desacreditadas, desmotivadas e fazendo elas se entregar à sociedade. O PTN foi um dos partidos com o maior número de candidatos eleitos. Todos fazem parte da base governista. A expectativa do próximo ano, 2017, é de muito trabalho, que a gente possa colaborar com a administração municipal para que possamos gerar mais emprego, que a Prefeitura possa fazer um bom trabalho para a população. Então o PTN estará à disposição da população de Manaus, sempre trabalhando naquilo que for favorável, que for melhor para a nossa cidade. Candidatos como Isaac Tayá e Plínio Valério, reeleitos, não compareceram à solenidade. As filhas receberam o diploma. Os últimos diplomados foram o prefeito Arthur Virgílio Neto, reeleito com 581.777 votos e o vice Marcos Rota. Nos próximos quatro anos, Arthur Neto disse que a prioridade vai ser mobilidade urbana e os servidores públicos. Mobilidade urbana, que nós temos já assegurado pela palavra do ministro Bruno Araújo das cidades, os recursos para a confecção definitiva do projeto. Somando tudo que nós acumulamos até agora, teremos um projeto que será um projeto verdadeiro e definitivo. E nós temos, compreendemos isso, que buscar recursos de parcerias público-privadas ou de concessões onerosas para nós podermos fazer o BRT. Outra prioridade nossa é manter de maneira digna o nosso servidor público. Nós conseguimos até agora, durante toda essa crise, respeitar o servidor e com isso fazer Manaus ganhar. Sobre o novo secretariado, não deu detalhes, mas anunciou que deve ter mudanças. O secretariado vai ser mesclado entre, digamos, os que estão, que vão para outra missão e os que viriam para a nova missão. Eu faria isso em janeiro com muita calma, com muita tranquilidade. O importante é nós percebermos que o governo tem que se reinventar. Ele foi um mau governo? Não. Senão, não teria sido votado por quase 60% da população na eleição de segundo turno, quando havia apenas dois candidatos. Então, havia uma aprovação muito clara. A posse do prefeito e vereadores eleitos vai ser no dia 1º de janeiro. O prazo para retirar o diploma termina dia 30 de março de 2017 no Tribunal Regional Eleitoral. A Polícia Federal investiga um esquema de desvio do auxílio, reclusão em presídios aqui da capital. E no Natal, os ônibus vão circular uma hora a mais do horário normal. Esses são um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Na manhã de hoje, a Polícia Federal realiza uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida com fraudes contra a Previdência Social. As investigações iniciaram no presídio do Puraquecuara. O grupo fraudava o auxílio reclusão, benefício de presidiários que contribuem com o INSS. O líder do esquema já foi preso. Além dele, foram expedidos três mandados de prisão, três de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva. E nessa segunda-feira, a Polícia Civil prendeu Wilson Seabra, de 24 anos, e Isaías Pereira, de 18, por envolvimento com o tráfico de drogas. Foi no Terra Nova 2, Zona Norte. Com os suspeitos, foram encontrados 15 porções de ox, 8 de pasta base de cocaína, 5 porções de maconha, dinheiro e um celular. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Em Manaus, os ônibus vão ter os horários de circulação estendidos por causa do Natal. A determinação foi por causa da demanda de consumidores indo às compras em áreas comerciais da capital. Os ônibus que normalmente saem para a última viagem à meia-noite, agora vão fazer a última rota uma da manhã. E as lojas de brinquedos que ainda tem estoques do Dia das Crianças baixaram os preços de alguns produtos. É uma tentativa de aumentar as vendas este ano. Brinquedos de todas as formas. Os que falam... Vem brincar comigo! Vem brincar comigo! Dos mais simples aos mais luxuosos. A procura de brinquedos nesta época do ano sempre é bem intensa na maioria das lojas. O centro da capital, movimentado. Nesta loja, na área central de Manaus, os preços saem bem em conta. De acordo com a gerente, as vendas aumentam em 40%. Esse ano a nossa expectativa é bem grande, que ela aumente ainda mais as nossas vendas, porque tem aumentado, principalmente em relação a brinquedo. Nessa época as pessoas compram muito brinquedo para fazer doação. De acordo com os lojistas, as vendas dos brinquedos aumentam em até 40% nessa época do ano. Os mais procurados são as bonecas e também os carrinhos. As lojas também faturam no atacado, em até 80%. Muitos separam 30% do 13º para fazer as compras. A gente aproveita o 13º para garantir um brinquedo para a criança, né? Aí, porque ele quer, a gente tenta fazer o possível, né? Já comprei o brinquedo das crianças, separei o dinheiro do 10º, né? É, porque a gente tem, não pode deixar, não pode faltar, né? Nesta loja, na zona centro-sul da capital, a procura caiu em 10%. Este brinquedo, por exemplo, estava no valor de R$ 449,00 e caiu para R$ 134,00. A maioria do valor dos produtos desta loja caiu em 20%. Esse ano, como também ano passado já começou, a procura por brinquedos mais acessíveis, que a média de preço seja um pouquinho mais baixa. Brinquedos que possam impressionar a criança, geralmente os de montar, os meninos preferem. E as meninas, as bonecas, mas desde que seja com preço que caiba no bolso do papai e da mamãe, né? Até o dia 24 de dezembro, a tendência é que as promoções e os preços baixos continuem. Moradores de Manacapuru se mobilizaram pelas redes sociais para decorar a entrada da cidade. Uma grande árvore de Natal e enfeites natalinos foram confeccionados com materiais recicláveis. Mais de 2 mil garrafas pets, CDs, copos foram arrecadados por um grupo de pessoas. Moradores de Manacapuru, cidade distante de Manaus, a 79 quilômetros. Eles se uniram através das redes sociais para montar uma grande árvore de Natal na entrada da cidade. Foi manhã, tarde, noite, suor, queimadura, corte, roxo na perna, braço, mas está aqui, ó. Como vocês podem ver, o resultado, que com esforço, o trabalho em conjunto, valeu muito a pena. Não só para nós, mas sim para a sociedade manacapuruense. A população alega que o município está abandonado pelo poder público e que, por isso, estão tentando fazer o Natal mais feliz por conta própria. A prefeitura não teve uma iniciativa de ornamentar a cidade e até por outros motivos que o espírito natalino não morresse. Além da árvore de Natal, eles produziram ainda bonecos de neve, utilizando descartáveis. Receberam a doação de pisca-pisca e o trabalho foi de quase um mês, no galpão da Ciranda Guerreiros Mura. A princípio, eu pensei que ninguém abraçaria a causa. Quando eu me dei conta, após a publicação na rede social, um monte de gente, muitos jovens, se propuseram a essa ideia conosco, foram para cima e nós estamos aqui. Quem for a terra da Ciranda, bem na entrada, vai poder conferir a decoração natalina. O cidadão também precisa se conscientizar que ele também é parte do município, que ele faz parte, que se ele quiser, ele faz acontecer. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho